Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero apresentar pra vocês esse puxador Um puxadorzinho que é feito na furadeira Então, pra vocês que não tem entorno E quer fazer um puxador É simples, você fazer na furadeira Você pega um pouquinho igual a esse E pega essa serrinha Acha o centro aqui, ó E corta os quatro lados E depois corta aqui em volta Então ele vai ficar assim, ó E agora você pega a grosa Arredonda aqui, ó Esse arredondamento aqui, aí Isso aqui é pra entrar na peça da gaveta Ou da porta que você vai encaixar Nesse que você vai encaixar Então, aí você vem e instala ele aqui na furadeira Então, aqui eu vou fazer um puxador Então, aqui eu vou fazer um puxador E eu prendi ele aqui na morsa Mas você pode estar prendendo em qualquer outro lugar A furadeira, sabe? Ela fica presa na morsa Então, aqui eu vou fazer um puxador Então, aqui eu vou fazer um puxador E aí Então, aqui eu vou fazer um puxador E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pode, né, estar instalando assim, ó, até o puxador. Vou pegar lá em cima.